Segunda Coríntios, capítulo 6, versículo 1, presta atenção, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para que não recebam a graça de Deus em vão, olha para quem está do teu lado e diga, não receba a graça de Deus em vão, olha para quem está do teu outro lado e diga isso também, não receba a graça de Deus em vão. Bom, eu acho que foi lá em 2006, por aí, eu estava estudando na Tupi, fazendo ensino médio, está aqui a Carol para confirmar. E cara, o que aconteceu? Eu, sei lá, sempre fui um cara muito estudioso. E, dado o momento, na metade do ano, eu decidi, defini, por conta própria, que eu ia reprovar mesmo. Aí que eu defini, vou ficar sem ir para a escola. Minha mãe pagando a mensalidade e eu fiquei três meses sem ir para a aula. Fiquei três meses sem ir para a aula, ficava jogando basquete lá na Tupi. Aí o que aconteceu? Um dia, do nada, a Dila me ligou. Quem é da Tupi conhece a Dila, não é? Enfim, a Dila me ligou. Ela queria falar com o Felipe. Eu falei, sou eu mesmo. Ela falou, se você voltar para a escola, você vai passar de ano. Eu falei, uau, que proposta indecente. E eu voltei para a aula. Voltei a ir para a aula. E não é que eu passei de ano. Com três meses de falta, cara. Sabe quantas matérias eu peguei de exame? Eu lembro que tinham 12 matérias. Eu peguei 11 matérias. Eu só não peguei exame em educação física. Eu peguei até na prática. Lembra que tinha na Tupi prática? Enfim, peguei até na prática exame. Bizarro. Eu passei nos 11 exames. Fiquei, não, passei não. Fiquei em segunda época em quatro. Aí chegou lá na segunda época, passei. E de uma forma milagrosa. Eu precisava de cinco. Na segunda época sempre precisava de cinco, né? E eu tirei cinco em todas. Eu calculei exatamente. Vou acertar. É essa, é essa e é essa. Mas sabe o que eu entendo dessa história, cara? É que a Dila foi graciosa pra caramba comigo. Porque eu era pra ter reprovado com certeza. Sem sombra de dúvida. Mas eu poderia ter recebido aquela ligação dela. E eu falo, não, não vou pra aula. E o que que seria isso? Um desperdício da graça da Dila. Quase de Deus. Um desperdício da graça. E muitas vezes o que acontece na nossa vida é exatamente isso, sabe? Deus tá fazendo tantas coisas pra nós. E nós estamos jogando fora. Sabe, eu não quero pesar a tua consciência. Longe de mim fazer isso. Mas será que o teu ex-namorado não era o marido que Deus tinha te dado? Não quero te pesar a consciência. Jamais. Capaz. Mas será que a tua ex-namorada não era a mulher da tua vida, mano? Deus vai te dar outra? Gente, deu já mais de 4 bilhões. Deus vai te dar. Mas será que ela não era aquela coisa especial, assim? Não. Fique com peso na consciência. Mas eu quero que você entenda e compreenda que muitas vezes não é a ausência do que Deus tá fazendo. Mas é a negligência da maneira como temos recebido. É ou não é? Enfim, existem inúmeras graças que Deus pode operar. Por exemplo, eu considero isso. Cara, ser um apacentador é graça de Deus. E quanta gente desperdiça essa graça? Joga fora, assim, como se fosse, tipo, pá, joguei fora. O emprego. Cara, nós estamos vivendo num país que tá numa aparente crise. E quanta gente recebe emprego e é negligente com emprego e desperdiça aquilo que muita gente queria, um emprego? Presta atenção em umas afirmações. Não faz sentido pedir perdão se você não quer mudar a tua atitude. e não faz sentido pedir perdão. 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 Obrigado.